O carpinteiro É pra você? Não, não Oi? Pera aí, André, pera aí Você não baixou a serra de novo, André? André, passou o termo não? Ah! Legal, hein? Isso aí que eu vou botar a mesa do chão, tudo ali? Não Bota o gosto, eu vou botar a mesa do chão Ah, tá Bota! Legal pra caramba, hein? Ficou muito show Agora, André... André, aqui embaixo Tá pra guardar um monte de coisa, cara Eu pensei em botar aqui, fazer uma bancada E abrir um outro panela aqui Com outra porta Embaixo, pra me usar o seu mesmo, embaixo Uhum Tum, tum Tram Depois... Tram Vem cá, André Vem cá, André Vem cá, me dá esse meu móvel aí Deixa o móvel, já tá bom Vem cá A gente vai ter um negócio de nova geração Mete dobradiça aqui, André, ó Mete dobradiça aqui, nessa aqui, ó Ó Desce, ó Desce, ó Acabou do ri song Em? Põe dobradiça aqui, ó É igual tem a tecnologia do ri song Viu, né? É, né? Mete duas dobradiças aqui Vou botar aquelas dobradiças de piano por dentro Ó Olha aqui E o negocinho pra travar aqui, ó Olha aqui, ó Não tá usando Cê vem e vai ter que trabalhar Não, isso aí eu trago. É que não tá fixado. Tá bom, Robin, tá bom. Já acabou, já filmou o time filmar. Porque a hora que tiver esse notebook aqui... Ah, Marcão, dá olô pra câmera aí, Marcão. Ah, agora o problema todo é como é que você vai fazer a parte de baixo dele. Não, eu vou aqui, vou fazer aqui.